Olá, pessoal! Eu sou a Ariane Torres, e neste vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como fazer esta peça em crochê. A esterlina tem duas espessuras, a 5 e a 8. Aqui eu estou usando a 5, que é o novelo de 230 metros. Para vocês terem um comparativo, ela é um pouquinho mais fina do que a Camilla Fashion, ela tem a Tex 230 e a Camilla Fashion Tex 300. Então, dá para seguir a mesma receita que você tenha com Camilla Fashion, não vai ter muita alteração no tamanho. Então, vamos lá! Aqui é uma toalhinha de lavabo, mas poderia ser pano de copa, poderia ser toalha de banho, qualquer tipo de barrado que você queira trabalhar. Eu fiz uma marcação de mais ou menos 1 centímetro. Então, você vem com a canetinha fantasma e marca aqui no seu barrado de 1 em 1 centímetro foi exatamente aonde eu fiz o meu ponto baixo, pegando na bainha do tecido. No meu cálculo, aqui da minha amostrinha, a gente vai fazer uma repetição do gráfico a cada 6 centímetros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, eu tenho uma repetição do gráfico, que vem aqui, ó, da metade aqui do cantinho até a metade desse leque, tá? Ele é um ponto que será múltiplo de 11 mais 3. Mas, a gente faz aqui essas carreirinhas de ponto baixo e aqui a gente adequa a numeração do múltiplo, certo? A esterlina 8, eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, é a mesma qualidade, mesma cartela de cores, porém, ela é um pouco mais fina, tá? Ela é ainda mais fininha do que a esterlina 5, a única diferença. Eu peguei aqui um etamine, que eu acho que fica mais fácil pra fazer a demonstração em aula, do que pegar na barrinha de uma outra toalhinha. E eu vou usar duas numerações de agulha. Pra fazer o ponto baixo pegando aqui na barra, a agulha 2,5, que foi a que eu usei pra fazer o barrado, ela é muito grossa. Você vai ter dificuldade de furar o tecido. Então, você pode pegar aí uma agulha 1,75 ou 1,25, que aí você vai conseguir furar aqui, ó, com mais facilidade. Só pra fazer esse ponto baixo inicial, depois muda pra agulha 2,5 e faz o crochê normal, tá bom? Então, eu vou tirar aqui o meu rótulo. A esterlina, a gente tem que tirar o rótulo pra puxar o fio de fora. Ela tem o canudinho aqui por dentro, então, não dá pra puxar o fio de dentro do novelo. E essa numeração de cor, eu esqueci de falar o número, é um azul número 40. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho a bainha da toalha. Vou dobrar aqui uma vez e mais o cantinho. Pode ser pano de copa também. Vou fazer algumas marcações aqui de 1 centímetro. Essa canetinha é a canetinha fantasma, que depois a gente apaga com ferro de passar ou com secador de cabelo. Eu acredito que até com a lavagem ela sai também. Mas, se você não tiver, pode marcar com um lápis. Não tem problema. Depois a gente lava. Eu gosto de usar também um lápis aquarelável. Lápis de cor. Uma corzinha mais clara, um amarelinho. E aí, ele sai quando a gente lava a nossa peça. Vamos lá. Com a agulha mais fininha, eu venho aqui na minha marcação. Entro aqui. Puxo o meu fio. E aí, eu puxo ele todo aqui pra esse lado. Eu vou fazer um nozinho. Um nozinho simples, né? Eu faço dois aqui pra não soltar. Sem apertar muito. Senão, ele pode dobrar esse tecido. Essa é uma informação importante. Nessa primeira carreira de pontos baixos, você não pode repuxar. Senão, vai amassar aqui essa bainha, tá? Aí, eu entro com a agulha aqui no mesmo buraquinho. Puxo o fio do novelo. Puxei aqui. E aí, eu vou prender aqui na lateralzinha do meu ponto. Do meu tecido. Puxo o fio do novelo. Puxo o fio do novelo e passo por dentro dos dois. Faço um baixíssimo. É comum vir um fiozinho da toalha junto aqui, ó. Aí, você tira ele fora pra não ter problema. Aqui nesse espaçamento de um centímetro, você pode colocar uma ou duas correntinhas. Depende da sua tensão de ponto e da agulha que você está usando. Vou colocar duas aqui pra ver como fica. Ó, talvez duas sejam até muito. E aí, eu passo nesse primeiro pontinho e prendo com o baixíssimo. Pronto. Já tá preso aqui no cantinho. Agora, a gente vem na marcação. De um em um. Na mesma altura aqui da base. Furo aqui o tecido, puxo, estico esse ponto, ó. É um pontinho mais alongado. Esqueci da correntinha, ó. Duas correntinhas antes. Entro aqui. Estico o ponto e faço ponto baixo aqui bem na bordinha do tecido. Duas correntinhas. E aí, vou fazendo essa repetição. Quando a gente faz essa marcação com a canetinha, fica bem mais fácil. Então, duas correntinhas de espaço. Entro aqui. Puxo o fio. Alongo. Ponto baixo. E aí, você vai trabalhando. Se você já tem mais facilidade, não precisa fazer essa marcação. Pode ir fazendo a olho também, tá? Duas correntinhas. Entro aqui. E aí, faço todo o barrado da toalha dessa forma. Eu vou fazer um pedaço aqui, pra gente já poder voltar e começar a nossa repetição. Acho que aqui já tem o suficiente pra gente aprender o nosso pontinho, tá? Então, como eu falei pra vocês. Mais ou menos, a cada seis centímetros, eu vou ter uma repetição aqui do meu gráfico. Então, o ideal seria que você tivesse mais ou menos aqui em múltiplos de seis pontos, pra não ter que ficar ajustando muito o trabalho. Vou fazer aqui só mais um. Se for trabalhar com outro fio, com outra agulha, aí eu recomendo que você faça uma amostrinha e faça esse cálculo da medida que você vai precisar. Assim que eu conseguir essa numeração, né? Fiz aqui uma amostrinha, ó. E aí, eu defini o espaçamento que eu precisava. Então, eu faço uma amostrinha avulsa, com correntinhas. Depois, você vai reproduzindo. Terminou essa parte aqui do caseado, eu troco de agulha. E aí, eu pego a agulha 2,5, que eu vou usar até o final do trabalho. Aqui na lateral, eu vou subir três correntinhas. E aí, eu faço mais um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Formou um mini leque aqui na lateral. Uma correntinha de espaço. E aí, é mais ou menos aqui nesse ponto baixo, eu faço ponto baixo também. Nessa carreira, a gente vai intercalar um arquinho de sete correntinhas e um lequezinho de três pontos altos. Então, agora, eu tenho sete correntinhas. Pulando um ponto baixo. E aí, venho no próximo. Esse arquinho de sete correntinhas, fica assim. Agora, eu vou pro leque. O leque, a gente já fez metade dele aqui. Agora, eu vou fazer um completo. Venho pulando um também. Um ponto baixo, venho no próximo. E aí, eu faço ponto alto, correntinha. Correntinha, ponto alto, correntinha e ponto alto. Tudo no mesmo. Então, é um lequezinho de três pontos altos, separados com correntinhas entre eles. Mais uma correntinha. E aí, no ponto seguinte, eu já faço ponto baixo. Você vai distribuindo aqui essa primeira carreira pra ele não ficar nem muito repuxado, nem muito embabadado. Não necessariamente precisa seguir essa referência que eu tô passando aqui. Você pode distribuir aí como você achar melhor. Então, agora, eu tenho mais um arquinho de sete. Pulei um aqui da base, venho no próximo ponto baixo. Uma correntinha. E um leque de ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha e ponto alto. E assim, a gente vai repetir por toda essa carreira. Na finalização, a gente faz um arquinho e meio leque. Igual eu fiz aqui no início, ó. Meio leque e um arquinho. Vou finalizar com o oposto disso. Então, eu vou fazer aqui mais um arquinho e a gente já finaliza. Então, eu vou fazer o meu meio leque aqui nesse pontinho final. Ponto alto, correntinha, ponto alto. E mais um ponto que eu vou pegar aqui, ó, por baixo. Um ponto alto finalizando a carreira. Ó, ficou assim. Começa reto e termina reto. Vamos para a próxima carreira. Subo três correntinhas. Viro. Aí, em cima desse ponto alto, eu faço ponto alto desse segundo aqui. Correntinha. E nessa correntinha de espaço aqui do meu leque, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos fechados juntos. Dois e três. E aí, fecho junto. Como se fosse uma pipoquinha. Quatro correntinhas. E aí, nesse arco grande, eu prendo um ponto baixo. Faço um mini arquinho de três correntinhas. Mais um ponto baixo. E mais quatro correntinhas. Três correntinhas. Ficou assim. No leque, vou fazer a mesma coisa, ó. Três pontos altos fechados juntos. Só que agora eu tenho dois grupinhos. Porque eu tenho o meu leque completo, né? Entre eles, eu também faço quatro correntinhas. E aqui no próximo espaço, três altos fechados juntos. Um, dois, três, e mais um ponto baixo. Um, dois, três, e mais um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. E repito aqui dentro do leque. Dois bloquinhos de três pontos fechados juntos. Separados por quatro correntinhas. E aí, é só seguir. É a mesma sequência até o final aqui. Eu só tenho mais uma repetição. Então, eu venho com quatro correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo aqui no mesmo arco. E quatro correntinhas. E vou finalizar aqui com um grupinho. Fiz o grupinho. Correntinha, ponto alto em cima do ponto alto. E mais um em cima das correntinhas de subida. Então, tem dois pontos altos aqui na finalização. Depois desse grupinho de três. Três correntinhas também pra subir. Viro. Ponto alto em cima desse ponto alto. Mais três correntinhas. E aí, em cima desse grupinho de três pontos, eu faço mais um grupinho de três pontos fechados juntos também. Um em cima do outro. Sete correntinhas. E aí, a mesma coisa. Ponto alto aqui, né? Um grupinho de três. Um. Dois. Três fechados juntos. Três correntinhas. E aí, nesse espaçamento entre os dois bloquinhos, eu faço um ponto alto sozinho. Três correntinhas de novo. E bloquinho em cima de bloquinho. Terminei a sequência dessa carreira. Agora, eu faço mais sete. E aí, eu vou pular toda essa parte aqui, ó. Que a gente fez o arquinho de três correntinhas. A gente vai pular e vem direto aqui, ó. No próximo. Faço a mesma coisa. Três juntos. Fechados juntos. Três correntinhas e um ponto alto aqui no meio. Três correntinhas. E um grupinho fechado junto. Mais sete. Finalizo aqui, pulando toda essa parte também. Um grupinho. Três correntinhas e dois pontos altos. Um em cima do ponto alto e um em cima das três correntinhas de subida. Essa aqui, eu vou subir também. Três correntinhas na lateral. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Sete correntinhas. E um ponto alto no mesmo, ó. Vai ficar um arco bem grande aqui. Preso no mesmo aqui de base. Tá? Cinco correntinhas. E aí, nesse arco aqui, eu faço ponto baixo. Correntinha e ponto baixo. Essa correntinha aqui é super importante, porque na próxima carreira, a gente vai fazer um picô. Não pode esquecer dessa correntinha, tá? Mais cinco. E aí, em cima daquele ponto alto que a gente acrescentou aqui, nessa carreira anterior, eu faço um ponto alto, sete correntinhas. E mais um ponto alto. Essa alça aqui também é importante, que na próxima a gente faz o leque dentro dessa alça. Cinco correntinhas. E sigo a minha repetição. Dentro dessa alça, ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Ponto baixo. Cinco. Ponto alto. Sete correntinhas. E ponto alto no mesmo. Cinco correntinhas. Ponto baixo. Correntinha e ponto baixo. Mais cinco. Em cima desse, o penúltimo ponto, eu faço ponto alto. Outro ponto alto no mesmo. E um no final. Subo três correntinhas. E aí, eu viro. E faço ponto alto duplo. Pulando um ponto da base. Venho aqui no próximo. E aí, agora, eu vou pra outra carreira. Então, subo quatro correntinhas. E vou fazer um picô. O picô, são três correntinhas que a gente fecha com um ponto baixíssimo. Então, aqui nesse canto já tem um picô bem no início. Eu marco aqui essa correntinha de base, pra saber aonde eu vou fechar o meu picô. Deixa eu aproximar aqui, ó. Um, dois, três correntinhas. Venho na primeira e faço baixíssimo. Passando aqui por dentro. Aí, eu faço uma correntinha. Dentro dessa alça aqui, que a gente fez com ponto alto duplo, quatro pontos altos. Nesse ponto alto de base, eu faço um bloquinho de três fechados juntos. E logo na sequência, mais um picô. Então, eu fecho esses três pontos altos. Três correntinhas. E fecho mais um picô aqui. Mais um detalhezinho. Três correntinhas. Venho dentro daquela correntinha que a gente fez. Entre dois pontos baixos. E faço mais um picô de três correntinhas. Só que aí, aqui, eu vou fechar com ponto baixo dentro da própria alça. Três correntinhas de novo. Mais um picô. Então, aqui, eu vou marcar o primeiro ponto. Faço baixíssimo. E aí, mais um grupinho. Que eu vou fazer nesse ponto alto aqui. De três pontos altos fechados juntos. Fechei. Agora, aqui, dentro desse espaço, eu faço quatro pontos altos. Um, dois, três, fecho aqui no primeiro. Mais uma correntinha e mais quatro pontos altos aqui dentro. E aí, essa é a sequência desta carreira, ó. É a finalização do nosso barrado. Na sequência, eu tenho um bloquinho de três dentro desse ponto alto. Um picô. Três correntinhas. E aí, eu faço o meu grupinho de três pontos aqui no próximo. Ponto alto. Três fechados juntos. Quatro pontos altos dentro da alça. Correntinha e um picô. Correntinha e quatro pontos. E aí, eu faço o meu grupinho de três pontos altos. Um bloquinho de três fechados juntos. Um picô. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas e ponto baixo. Três correntinhas. E aí, vamos finalizar. Com um picô. Três correntinhas. Três fechados juntos. Quatro pontos altos aqui na última alça. Correntinha, o último picô E finalizo aqui com mais dois pontos altos Tudo dentro aqui da mesma alcinha, tá? E aí, tá pronto Vou cortar aqui Arremato com um ponto baixíssimo E os arremates daqui da barra e desse ponto final Eu faço com agulha tápestre Pode ser a número 18 ou a número 22 Coloco aqui, ela tem a pontinha redonda E o olho bem grandinho pra passar o fio E aí, vou escondendo aqui por dentro E corto Uma coisa importante que eu esqueci de falar é o seguinte Quando você fizer esse ponto baixo aqui na barra do seu pano O ideal é que você comece prendendo o fio pelo lado avesso da sua toalha Do seu pano do seu pano de prato Começa aqui pelo avesso Eu fiz ao contrário aqui Porque na finalização o último ponto alto aqui E a última carreira de ponto alto tem que ficar para o lado direito E aqui ficou no avesso Então, quando for prender o fio na barra do seu trabalho e da sua toalha E aí, você vai começar pelo avesso Pra finalização ficar certinha Como esse daqui No lado direito, tá? Os pontos altos com o lado direito Pro direito do seu trabalho Como ele tem carreira de volta Sempre observa isso A carreira de finalização tem que estar para o lado do direito, tá? Fica mais bonito Esse aqui ficou no avesso E aí, tá pronto, pessoal Não esqueça de se inscrever aqui no canal E se você fizer alguma das minhas peças Me marque nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres Para que eu possa curtir o seu trabalho